Fiquei sabendo, fiquei sabendo que a Rebeca quer comer macarrão, mas ela só falou, ela só falou. Aí o macarrãozinho é bem, né? A mãe dela saiu correndo. É verdade, Tião? Que? Do desejo da Rebeca? Não, não foi desejar, foi nosso macarrãozinho, hoje cairia bem. E a mãe dela? A hora que ela falou, a boca dela é chão d'água. Aí a mamãe? Foi, Pedro. A Rebeca falou, ela só falou que tá com vontade de comer macarrão? É, eu já corri, já vim pra ver. Ah, e tá certo, né, Preta? Oh, aqui eu tô fazendo um olho, ó. Meu Deus do céu, essa Rebeca. Angelicão. Oh, eu vou te falar uma coisa, né? Essa Rebeca vai dar trabalho pra você. Eu só espero que ela não liga lá em casa, 5 horas da manhã. Ela tem que aproveitar mesmo. Ela tem que aproveitar mesmo. Eu só espero que ela não liga lá em casa, 5 horas da manhã. Fala, mãe, eu queria tomar agora um leitinho. Aí eu venho 5 horas. Só faltava, hein, Preta? Aí eu venho 5 horas da manhã e vou fazer o leitinho. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Ai, ai, ai. Mãe é mãe, mãe é mãe, glória a Deus. Todas as mães. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Eu já deixei até o alinho pronto pra ela. O alinho pronto dela, né? E Rebeca, hein? É. Eu tô fazendo o alinho pronto pra ela. Fale a desejo. Terece de ver. Anthropos.